Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa vendregada, tudo bem pessoal? Eu espero que seja tudo bem com cada um de vocês. Fazia tempos que eu não fazia um vídeo de um filme de romance e drama, então dessa vez eu lhe trago um filme sul-coreano que tem muito a nos contar, chamado Dito. Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e você está no Cineasi. Roda a vinheta. Dito é um filme sul-coreano do ano de 2000, filme de estreia do diretor Kim Joon-no. A trama se passa em dois alunos de uma universidade se comunicando em tempos diferentes através de um rádio amador. Este é o típico filme de romance que faz lembrar muito o Il-Mar, por causa da questão temporal, e também Flymito Polaris em relação à fotografia do filme. Algo interessante aqui é que esse filme saiu nos cinemas quatro meses antes de Il-Mar. É verdade que Dito é semelhante a uma produção de Hollywood lançada no mesmo ano, chamado Frequency, em uma que um jovem consegue se comunicar com um pai bombeiro através de um rádio amador. No entanto, há uma diferença entre esses dois filmes que diz respeito à intenção. Enquanto o Frequency era mais ou menos um suspense de ficção científica, Dito acaba sendo um melodrama agridoce que oferece algumas perspectivas interessantes sobre a psique nacional da Coreia do Sul, e vocês vão entender porquê. Jung So-Yoon é uma estudante na Universidade de Seul e está apaixonada por seu colega Dong-hee. Em seus esforços para abordá-lo, ele mostra um falso interesse em assistir numa aula sobre rádio sem fio, ou rádio amador. Terminando o rádio com ela e realmente possuindo um. Poucos dias depois, ela ouve alguém tentando se comunicar e decide responder. Na outra linha, está outro aluno da mesma universidade chamado Jin-in. Os dois começaram a conversar regularmente e acabam se tornando amigos. Ela fala com ele sobre seu amor por Dong-hee, e ele, por outro lado, fala de uma garota que não deixa ele sozinho chamada Jung-hee. Quando decide se encontrar, porém, algumas brigas e desconfianças de ambos percebe que vive em tempos diferentes. Ela é em 79 e ele no ano 2000. Além disso, ao tentar enfrentar o fato, algo mais se revela que muda suas vidas para sempre. É aquela famosa ironia do destino. Quem será esse garoto misterioso que conversa com ela? Será que ele já conheceu seus pais? Vou revelar isso pra vocês no final. O diretor, como sua estreia, faz um trabalho muito bom, tendo com o maior triunfo o ritmo, que se encaixa perfeitamente no roteiro. Seu foco é pressuposta nos dois protagonistas, e ele os analisa minuciosamente. Além disso, ele destaca as diferenças entre o regime ditatorial de 79 e o democrático de 2000, quando a tecnologia entrou em quase todos os aspectos da vida. Para avaliar o significado das duas linhas do tempo de 79 e 2000, é preciso estar familiarizado com a história da Coreia do Sul, uma democracia relativamente jovem com um passado turbulento. Embora o país tenha sido estabelecido como uma república democrática após a Segunda Guerra Mundial, a interrupção da Guerra da Coreia, o crescimento econômico lento e a paranoia sob a crescente influência do grupo de esquerda para o norte, criaram um ambiente de instabilidade, o que acabou levando ao golpe militar durante os anos 60. Pelas próximas seis décadas, o governo suscetivo de Park Chung-gi e Chung-do-hwan mantiveram o controle rígido sobre o país por vários meios, como por exemplo declarando a lei marcial, usando a Agência Central de Inteligência Coreana para espionar e perseguir políticos oponentes, reprimindo violentamente os manifestantes antes governamentais e a manipulação da constituição do país. Confrontado com o aumento da oposição e das manifestações em massa em 87, o presidente Chung finalmente implementou várias reformas democráticas, incluindo uma nova constituição e eleições abertas. Embora a década seguinte trouxesse ao 41 crescimento econômico renovado e a adesão às nações unidas, a jovem democracia ainda seria abalada por inúmeros desafios. A corrupção do governo teve papel por eminente à medida que os velhos hábitos, entre aspas, foram submetidos ao maior escrutínio na democracia nascente, que incluiu o presão do ex-presidente Chung e Ho Toyoo, por seus papéis no massacre de Kian-joon em 1980. Tem até um vídeo no canal que eu falei sobre isso. E então, em 97, a crise econômica asiática atingiu a economia sul-coreana endividada, o que resultou em uma rápida desvalorização da moeda do país e o resgate do Fundo Monetário Internacional. Não seria até 2000 que algumas aparências da estabilidade voltaria à península, quando as eleições para a Assembleia Nacional trouxeram ao poder o veterano líder da oposição e defensor pró-democrática Kim Jae-joon. Finalmente, a democracia na Coreia havia amadurecido. Para finalizar, o diretor criou dito com alguns valores de produção de alto nível, Kim faz bom uso de uma fotografia impressionante para constatar as duas eras, como o encontro perdido na torre do relógio, que tem ela sob um céu estolarado e ele está encharcado numa chuva torrencial. A trilha sonora escolhida critériosamente para o filme também se destaca diferente dos dois períodos de tempo e aumenta a sensação do remorso agridoso que domina o final do filme. Vou revelar então agora para vocês quem era aquele garoto que ela estava se comunicando. Esse garoto nada mais é que o filho de seu amigo, que ela estava apaixonada. Só que ele era filho dele com a melhor amiga dela, que eles se conheceram quando estava no hospital e ela se deu conta que não poderia estar com ele. Até porque, se ficasse com ele, como é que o garoto poderia ter existido? Algo curioso também que podemos ver nesse filme é o medo das pessoas em relação ao novo milênio, a virada do milênio, pois acreditava-se que o mundo iria acabar assim como foi em várias outras épocas. Tenho que admitir que esse filme me impressionou. É um filme muito bom que me trouxe boas lembranças de outros filmes do mesmo gênero e esse com certeza irá entrar para a minha lista de filmes bons. É um filme leve, bonito, com suas vindas e vindas e a parte temporal de um ar interessante. Como eu sempre digo, se tiverem a oportunidade de assistir, eu recomendo. Não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar o seu gostei. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho